Música 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não,ás Não, não. O que você tem que não iria? Fiquei! 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 O que você está fazendo agora? Vou fazer um coctel, então eu não sei... Vamos colocar em fã? O que são os ingredientes? инhal. Vamos lá? Sejam . . É fácil, não é? É fácil, não é? Não, não é? Às 4 horas? O que? Quero que? Você quer fazer um dia? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? Vamos ver! Seja bem, até a momento. Temi? Não sa même de... Entendi? Não sei porque. O que a gente faz um o a juice? A juice do que? A pompa? Simples e o o a lemonade? É? É acúl tipo uma pôr pot? É acúl tipo uma pôr tonic water. Não a lemonade. É? É acúl tipo uma pôr tonic water. É, parece que não é... Matamis as leitone! E este ... Ok, né? Matamis também! Tico! Obrigado! Não é como te deixou antes! Deve ser que não... Não é assim. É assim que tudo se mexe! Ache que eu estou... Tem que dono tudo! Eu... Aqui, aqui. Não é muito legal. É como um juice. O meu gato, meu oil, meu water. Come on, birthday girl. Come on, Dita. Night out, night out. Night out, I after. Seguindo o taximan. Pauwi nyo, tau. Pauwi gan. Ok, Dita, não é? O que é o nome? Advertise? Elderly flower. Lasing na to. Sabi ko pata. Tumitingin pata rin sa camera. Ano pa pumisa na o? Talap. Talap, talap. Talap, talap. Talap, talap. Silit. Ay, bakit? Ay, bakit? Mali. Mali, mali. Uy, haluin mo. Ah, masakit sa tayo nga yung ano? Ina-inom nyo sakin? Eh? Tayo nga. Science. Science, o nabula. Science, Tayo. Sobrang rabis. Sobrang rabis. Saan yung takip ito? Oh, why is that fat? Ano, lagyan mo ng pangalan. Patayas lang. Tigma mo pa. Ah, limonselo. Siguro dapat lagyan din ayun. Elder flower, saka lemonade. Eh? Sweet siya, no? Oh, baka yung squeeze ng lemon masarap diyan, no? Hmm. Pa? Para may konting asim. Mint. Atting mint. Para siya toothpaste. Ah, hindi din. Ah, ito. Parang walang alkohol. O, parang wala, no? Walang alkohol to. Hindi, hindi makalasing to. Ay, yun ang delikado kasi meron siyang alkohol. Ay! Meron nakalaga ito. Ay, kala ko pork. Ah, elder flower ni Elderly. Ito na ho. Sparkling water. Ah, nga lang, Elderly. Sparkling water lang to eh. Okay. Hindi, ito lang. Ang yun lang. Asaglap ako, mami. Natawag ko siyang elder. Yan, rosy chicks na ako. Dry po din. Oh, is it? Yeah. We bought it for expensive. No, walang takso mo din. Actually, I like it. But, it's too sweet. Yes, sorry. Ah, nagdagal mo lang ng anuman ng water. Lessons learned. May water dyan. Ayan. Hello. Oh, birthday girl. Nakaluto na kami eh. Nakahiwan ng mula. Naglilinis kami ng bahay. Linis na nani. Pagkatapos ng luto. Ayan. Oh, diba? Twinny. Hello. 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 Kira. Ayan. Kain tayo. Ayan. Bicol Express. And, ah, tinagaan. Ayan. Vegetarian, ah, panseet. Ayan. 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 Anиковine. Ak swinging. . . . Não, 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 não. Eu não vou ter esse, não vou ter que ver. Acho que eu saíu 2 bottles. Não vai ser mais, não é assim. Não é assim. Não, é só um pouco de coco. Sim, é isso. Você bebê. Você bebê? Você bebê? Você bebê. Você bebê. Você bebê. Talvez ele não quiser bebê. Oh, desculpe, 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 desculpe. Oh, 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 desculpe. Oh, desculpe. Oh, desculpe. Oh, desculpe. É o que? Oh! 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 Oi! 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 Sina que ae? Wala pa rin puenta Baking bá? Sina que ae? Sina que ae? Ano ba na kita mo? Por isso, na pininapar emou? O que é? Rá, para rinam? Oi! Ae, cara! É muito forte, hein? Não! 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 Faz aqui Ficou 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 Affan 16 Ficou Ficou Não há nada, não há nada Mas você não sabe, eu ainda acredito That you will be me Não há nada, não há nada Não há nada Vamos lá 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 No meu extreme Oh my God I'm number one fan I'm number one fan I'm number two Your ears Nakuha dira no big I'm number one fan May duro pala Ang langit Kaya sabay Kayaan Kayaan Kayaan